Himal 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 Obrigado. 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 Thanks again for coming out and talking for us today. In Who Framed Roger Rabbit, Judge Doom. I was, you know as a kid, I wore the VHS of that video. I've shit so many times. But my question was that was really cutting-edge film as far as humans working animation. que não haviam sido algo assim antes. O que foram as dificuldades em fazer o filme? Um, provavelmente scenes onde você tinha que trabalhar com dois personagens, que, de fato, não foram lá. Mas nós fazíamos que... O Roger Rabbit, eles tinham um Roger Rabbit, que tinha um peso real. E, você sabe, ele podia fazer com ele, e eles tinham uma pessoa treinada em corpo, como você usa os músculos para levantar coisas. Então, nós trabalhamos com o Dummy, Rabbit, e... Rehear-se com ele. E então, nós tentamos lembrar o que fizemos, físicamente, para dar o sentimento de peso, para que, durante a take, quando não havia o Rabbit, nós pudéssemos fazer isso, nós ainda tínhamos que, nós ainda tínhamos isso em nossas mãos. Eu acho que foi, provavelmente, o mais difícil momento. Você é bem-vindo. A BAAA A BAAA A BAAA A BAAA A BAAA Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?